Olá, bem-vindo a mais um vídeo orientativo do Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva para Indústrias, o FAP 2021. Um dos setores ou atividades industriais selecionados pela SEMAD com base no seu planejamento anual e estratégico para a quinta edição do programa FAP foi o setor de sucos e refrigerantes. Com base no Decreto 47.383 de 2018, alterado pelo Decreto 47.837 de 2020, vamos falar das principais infrações cometidas por esse setor. Descumprir ou cumprir fora do prazo condicionante aprovado nas licenças ambientais, inclusive de planos de controle ambiental, de medidas mitigadoras, de monitoramento ou equivalentes. Deixar de instalar equipamentos de medição e orímetro quando exigido pelo órgão gestor ou pelo CRHMG. Ou deixar de apresentar os dados de medição quando solicitados durante a fiscalização. Desativar poço tubular, poço manual ou cisterna sem efetuar o tamponamento em conformidade com os critérios técnicos exigidos pelo IGAM. Desta forma, a SEMAD, a PMMG e a FIEMG convidam você, empresário, a obter a regularização ambiental de seus empreendimentos. Procure já por um analista ambiental da FIEMG para saber mais, acesse www.fieng.com.br barra FAP.